Uma garrafa de Pepsi. E eu quero tomar um gole. Não, não, não. Você é filha da diretora da Coca-Cola. Bebemos Coca e apenas Coca. Finalmente chegou a hora. E é aqui, querida. Que trabalho. Uau! É lindo. Tanta Coca que eu posso beber. Venha, vamos entrar. Mas primeiro temos que passar pelo segurança. Ops. Produto banido. Sem mentos no local de produção. Mas é o doce favorito de Melissa. Você sabe o que acontece quando mentos e Coca-Cola ficam juntos, certo? Está bem, então. Deixe tudo aqui. Sim, sim. Nos dá mochila também. Um começo difícil. Mas podemos finalmente entrar. Senhora? Oh, não. A diretora tem luz verde em todos os lugares. Faça um bom passeio. E deixe Martin desfrutar de sua refeição. Mentos! O quê? O quê? Eu não estou no local de produção. Bem-vindos ao laboratório. A magia da Coca-Cola acontece aqui. A navalinha de sabores está prestes a ficar pronta. Uau! Isso é tão interessante. Eu gostaria de poder tocá-lo. Não, mocinha. Não toque. Muito ruim. Posso pelo menos desenhar. Mas alguns detalhes realmente iluminariam esse desenho. É isso. Permita-me, mocinha. A bebida está quase pronta. A fórmula só precisa ser misturada. Vamos conseguir alguma coisa? Ou não? Quem diria que não eram apenas rabiscos? Ups! A cor é ótima. Até a diretora concorda. Eu aprovo. Podemos entrar em produção. Melissa, siga-me. Algo não está certo aqui. O professor percebeu tarde demais. Ah, não. Minha fórmula está arruinada. Um gole de coca para dar coragem e... Espera! Vamos apresentar um sabor inovador. Uhum. Mas isso é impreciso. Isso é definitivamente algo que você ainda não provou. Agora acertamos em cheio. Isso vai te dar energia. Ou envenenar você. Ah, meu Deus. Ah, não. Sou eu, o professor Ryan. E precisamos substituir o exemplo de apresentação imediatamente. Mas como fazemos isso? Todo mundo está assistindo. Tive uma ideia. Copos para todo mundo. Uau. Que menina carinhosa. Quem diria que foi apenas um movimento furtivo. A troca foi feita. A apresentação foi salva. Yes! De volta ao Tudo pela Fábrica. Por que o Ryan não está mostrando essa sala? Não entre. Normalmente as coisas mais interessantes estão escondidas atrás de portas como essa. E Melissa estava certa. Ah, um controle remoto. Existem muitos botões e programas. Me pergunto o que acontece se você pressionar isso aqui. Ela fez uma bagunça. Finalmente eu tenho um minuto livre. Kent se sonhou com um banho quente o dia todo. Aqui estamos. Mas espera, o que é isso? Coca-Cola em vez de água? Melissa! Ah, mamãe não está feliz. Acho que é hora de eu dar o fora daqui. Você vai ter que pagar pelos seus erros. E aqui está a mangueira. Aqui está o carro. Você consegue adivinhar o que fazer, certo? É, claro. Uh, parece que alguém tem um plano sorrateiro. E lavar o carro da mãe não faz parte dele. E se você lavar o carro com Coca-Cola? Dizem que é melhor do que sabonete. Opa! Alguém está vindo. Não preciso sair daqui. Ryan pode sentir o cheiro de Coca a quilômetros de distância. Por que o carro cheiro assim? Não toque nisso! É tarde demais. É isso. Ryan está preso agora. Hum, brilhante como o novo. Melissa fez um ótimo trabalho. Mas não. Espera. Claro. Ninguém notou Ryan. Isso é hilário. Chega de pegadinhas. Uh, alguém está prestes a ter problemas? Mas mãe, eu estou com fome. Realmente é hora do almoço. Que tal alguns vegetais? Não! Eca, não vou comer isso. Então Ryan, por que você não mostra a jovem nosso novo projeto? Eu adoraria. Bem-vinda ao paraíso da Coca-Cola. Toda comida aqui é feita de Coca. Isso. Absolutamente tudo. Isso parece estranho. Mas como eu não posso experimentar? A filha da diretora recebe os melhores rimos. E muita geleia. Boa refeição, senhorita. Sopa de Coca? Nada mal. Mas a geleia da Coca-Cola é um pouco demais. Talvez eu deva pegar uma bebida. Ah, não. Não Coca-Cola. O que mais posso dar a você em vez disso? Que tal um pouco de comida saudável? Isso. Isso é muito melhor. E gostoso. A escola de Melissa está tendo um dia de paz. Essa mãe é médica? Isso é ótimo. Ah, nós sovamos tantas vidas todos os dias. Sem detalhes, mãe, ok? Hum, minha filha está ficando tímida. Ninguém se mexe. Mãos na cabeça. É? Essa mãe é definitivamente uma policial. Não se mexam, ok? Ela é tão durona. Uhum. Percebemos. Quietos. Eu voltarei para verificar vocês. Finalmente, é a vez de quente. Uau. Ela tem muito a dizer. Você pode ir mais rápido? Meus braços já estão rígidos. Mas mamãe trouxe algo também. Refrigerante para todos. Uau. Uma festa. A turma toda está se divertindo. É certo, Melissa. Coca não é mais emocionante. E toda a atenção vai para a mãe novamente. Ah, bem. Cada empresa tem que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Rebranding. E essa palavra pode significar muito. Precisamos de um novo estilo. Alguma ideia? Os gerentes estão discutindo. Mas de repente, a gente começa o Uber. Melissa no rótulo impulsionaria as vendas. Uau. Sou eu. Ela está tão feliz. Uhul. Por que ele não está feliz? Sério? Por quê? Você não pode irritar sua chefe. Essa é a melhor rotulagem do mundo. Nossas vendas vão aumentar com certeza. Os aniversários podem ser tão tristes. Especialmente quando todos os seus amigos se foram. É bom ter funcionários da sua mãe. Feliz aniversário. Uau. Isso é um presente? Algum tipo de acessório? Copos da Coca-Cola? Apenas experimenta, vai. Muito criativo. O presente de Ryan é a sua última esperança. Mas não. Hum. É uma vela da Coca-Cola. Que Melissa já tem. Inclusive, ela tem uma maior. Lá vem a sua mãe. Bom, pelo menos ela vai me dar algo normal, né? Finalmente, mamãe. Uau. O que tem aí? Uau. Uma bolsa de maquiagem? Deve haver muita maquiagem lá. Ah, não. É Coca-Cola de novo. Esse não é o aniversário. É uma bagunça total. Precisamos aliviar o clima. Assistentes, sigam-me. Isso vai com certeza te animar, querida. Feliz aniversário. Muito ruim. Melissa não queria um barril de Coca. Já chega. A festa acabou. Só queríamos ajudar... Uma loja de tatuagem? Excelente. Eu preciso desabafar minha raiva agora. Eu quero o logotipo dessa marca. Essa é uma escolha estranha, mas... O desejo do cliente é lei. Noba! Uau. Tá lindo. Mamãe vai ficar furiosa. Esse é o seu principal competidor. Lá está ela. E parece que ela trouxe alguma coisa. Querida, eu tenho tudo planejado. Aqui está, é pra você. Um novo telefone? É sério? Uh, e parece que você se apressou na tatuagem, hein? Ok, pare. O que é aquilo? Pepsi? Como você pode fazer isso? Mamãe, eu posso explicar. Mas como você explica a traição? O presente estava tão perto. Hum. Tudo está arruinado. A propósito, você pode mudar isso, por favor? Ah, crianças hoje em dia. Ah. Mesmo na fábrica da coca, você pode ficar entediado. Ryan fica sentado aqui o dia todo. Parece uma foto muito legal. Não se mexa. Agora é sua vez. Tire uma foto, como se você estivesse no vidro. Só um minuto. Está chegando. Sorria. Mamãe vai ficar surpresa. E parece que a pegadinha foi um sucesso. Ah, não. Minha bebê caiu na garrafa de Coca-Cola. Elissa, querida, você está bem? Você realmente me assustou. Para de ficar brava e vamos tirar umas selfies. A outra reunião começou com suas super notícias. A partir de hoje, Kenzie também é diretora do McDonald's. O quê? Eu não poderia estar mais feliz. E aí sim, todos os brinquedos do McLunch Feliz finalmente vão ser meus. Que sorte. Você gostou da nossa nova história? Onde você gostaria mais de ir? No McDonald's ou na fábrica da Coca-Cola? Escreva aqui embaixo nos comentários. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho. Não perde mais nenhum dos nossos novos vídeos sobre todos os tipos de coisas. Aqui no Trom Trom Uau. E aí E aí